Mãe do Céu, Vigia e Maria, bem-vizemos a porquilha o Teu Filho salvador. Mãe do Céu, Vigia e Maria, bem-vizemos a porquilha o Teu Filho salvador. Mãe do Céu, Vigia e Maria, bem-vizemos a porquilha o Teu Filho salvador. Mãe do Céu, Vigia e Maria, bem-vizemos a porquilha o Teu Filho salvador. Mãe do Céu, Vigia e Maria, bem-vizemos a porquilha o Teu Filho salvador. Caríssimos irmãos e irmãs peregrinos, sede bem-vindos a este lugar onde a Virgem Maria nos convida a ressuscitar com Cristo para uma vida nova. Somos Assembleia Unida e em Comunhão, embora vindos de várias partes. De Portugal, da Diocese de Braga, o grupo de Nes Pereira Guimarães, da Diocese do Porto, o grupo de Santiago de Costoias e a peregrinação da Ação Católica Rural de Grijó. Do estrangeiro, temos um grupo da Costa do Marfim, um grupo da Espanha, um grupo da Irlanda, um grupo da Polónia e um grupo do Senegal. Correspondendo ao pedido que Nossa Senhora fez aqui aos pastorinhos, Rezai, rezai muito, rezem o Terço todos os dias para alcançar a paz e o fim da guerra. Vamos também nós agora rezar o Terço. Nesta oração, frequentamos a Escola de Maria para nos deixarmos introduzir na contemplação de Cristo e na experiência do Seu amor. Hoje é dia do Senhor, sentindo a vida que brota da ressurreição do Senhor, meditamos nos mistérios gloriosos para caminharmos como peregrinos ao encontro da vida plena, fortalecidos pelos dons que o Espírito Santo nos confia. Primeiro mistério, a ressurreição de Jesus. No primeiro dia da semana, ao romper da alva, as mulheres foram ao sepulcro, levando os perfumes que haviam preparado. Encontraram removida a pedra da porta do sepulcro e entrando não encharam o corpo do Senhor Jesus. Estando elas perplexas com o caso, apareceram-lhe os dois homens em trajes resplandecentes. Como estivessem amedrontadas e voltassem o rosto para o chão, eles disseram-lhes, Por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, ressuscitou. Lembrai-vos de como vos falou quando ainda estava na Galileia. Por interção da Nossa Senhora de Fátima, rezemos para que a mensagem de Cristo seja ressuscitada no coração dos homens. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pai nosso que cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito a seus vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, que vai por nós, pecadores, agora é a hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito a seus vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, que vai por nós, pecadores, agora é a hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito a seus vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, que vai por nós, pecadores, agora é a hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito a seus vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, o Pai de nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, o Pai 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 de Deus, agora e na hora da nossa morte. Amém. 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 Segundo o mistério, a ascensão de Jesus. Amém. Depois levou-os até junto de Batanha e, erguendo as mãos, abençoou-os. Enquanto os abençoava, separou-se deles e elevava-se ao céu. E eles, depois de se terem prostrado diante dele, voltaram para Jerusalém com grande alegria. Por intercessão da Nossa Senhora de Fátima, rezemos pelos missionários que, em toda a parte, anunciam a palavra de Cristo com persistência e entusiasmo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O Pão nosso que cada dia nos reino-nos, perdoai-nos as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mundo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito a seis vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória a Pátria e Filho, Espírito e Santo. Sigo terra de princípio e nuvem sempre. Veni em século a século. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado. Lugai por nós que reforremos a nós. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Me vai as almas todas para o céu, principalmente as mais precisas. Amém. 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 Terceiro mistério, a descida do Espírito Santo. Quando chegou o dia do Pentecostes, encontravam-se todos reunidos no mesmo lugar. De repente, ressoou, ouvindo do céu, um som comparável ao de forte rajada de vento que encheu toda a casa onde eles se encontravam. Viram então aparecer umas línguas à maneira de fogo que se iam dividindo e poisou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas conforme o Espírito lhes inspirava que se exprimissem. Por intercessão da Nossa Senhora de Fátima, rezemos para que o Espírito Santo suscita a unidade e a comunhão dos povos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Perdoai-nos, rei-nos, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas nos livrarem do Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai-te aos nossos pecadores, agora é na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai-te aos nossos pecadores, agora é na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai-te aos nossos pecadores, agora é na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai-te aos nossos pecadores, agora é na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai-te aos nossos pecadores, agora é na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai-te aos nossos pecadores, agora é na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai-te aos nossos pecadores, agora é na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai-te aos nossos pecadores, agora é na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai-te aos nossos pecadores, agora é na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória, Pátria, Filho, Espírito e Santo. Segunda era de princípio, é como é de sempre. É em século, é em século, Amém. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Pai, as almas todas para o céu, principalmente com a manhã, que nós mais precisamos. Amém. 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 Salve, dita, salve, dita, ora para nomes da filha. Quarto Mistério, a Assunção de Nossa Senhora. Portanto, já que foste ressuscitados com Cristo, procurai as coisas do alto onde está Cristo sentado à direita de Deus. Aspirai às coisas do alto e não às coisas da terra. Vós morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, a vossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Por intercessão da Nossa Senhora de Fátima, rezemos para que os cristãos aspirem sempre às coisas do alto e assim sejam testemunho de esperança. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O Pai nosso que agradece a Deus, doar-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoámos a quem este é o que medido, e não há nos deixeis que ganhe em tentação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Padre Filho, Espírito e Santo. Ó Maria, concebida sem pecado, Ó Maria, Mãe de Deus, julgai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. A hora salve e concorda, contempo dos pecadores, ó Mãe de misericórdia. Salve Regina, Salve Regina, ora pro novis Maria. Salve Regina, Salve Regina, ora pro novis Maria. Quinto mistério, a coroação da Nossa Senhora. Depois apareceu no céu um grande sinal, uma mulher vestida de sol com a lua debaixo dos pés e com uma coroa de doze estrelas na cabeça. Por intercessão da Nossa Senhora de Fátima, rezemos para que todos reconheçamos a importância de viver a humildade, a fidelidade e o amor como caminho de glorificação. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte, Amém. Sigo nela de princípio, em nome é de sempre É de sempre, 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 sempre. Amém Ó Maria concebida sem pecado Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno Dei as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem Salve, salve, pastorinhos, nosso encanto e alegria Salve, salve, pastorinhos, rediretos de Maria Rezemos estas últimas três Avemarias Por aquelas intenções que Nossa Senhora aqui recomendou nas suas aparições Rezamos pela conversão dos pecadores Pela paz no mundo e pelo Santo Padre, o Papa Francisco Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Refúgio dos pecadores Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Mãe da igreja Salve, rainha Mãe de misericórdia Vida de sura e esperança Nossa salva A vós guardamos os degradados filhos de Eva A vós suspiramos o momento chorando neste vale de lágrimas Eia, pois, alegado a nossos esses, vossos olhos Misericordiosa, nós volvei E depois deste desternos mostrai, Jesus Bendito é o fruto do vosso ventre Ó clemento, ó piadosso, ó doce Virgem Maria Rogai por nós, Santa Mãe de Deus Para sejamos dignos das promessas de Cristo Amém Caríssimos irmãos e irmãs Dentro de momentos os sinos da Torre da Basílica de Nossa Senhora do Rosário Anunciarão o próximo ato celebrativo comunitário A celebração da Eucaristia Que teremos no altar do recinto Depois estaremos também convidados a prepararmos-nos para de forma ativa e consciente Participarmos na celebração da Eucaristia Continuemos agora a nossa oração pessoal em silêncio Neste que é lugar de oração, de contemplação, de encontro com Deus através de Maria Seja louvado, nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado, Senhor Mãe e Maria de Santo Amém 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 Obrigado.